O meu nome é Cristina Santos, sou investigadora aqui do Centro de Estudos Sociais e coordenadora dos dois projetos que acolhem este evento desta manhã. Esses projetos são o Projeto Cília, Vidas LGBTQI+, um projeto comparativo europeu que envolve Escócia, Inglaterra, Portugal e que olha para momentos de transição na vida das pessoas que se dedicam com LGBTQI+, com enfoque muito especial na questão do envelhecimento e um projeto que começou este mês, portanto muito recente, o Diversity and Childhood, também um projeto europeu, um consórcio europeu com nove países com enfoque, como percebem, nas questões da infância. E a razão pela qual nos pareceu importante juntar estes dois projetos no acolhimento deste evento é porque também no contexto português toda a onda, todo o pânico antigênero começa a dar sinais de presença. Não estamos a falar de um contexto em que estas questões estejam tão desenvolvidas como nos países que têm sido objeto do trabalho da Sónia Correia, que passarei a apresentar, mas ainda assim percebemos que há sinais preocupantes. Aquelas e aqueles de nós que estiveram mais atentos à comunicação social ontem terão visto que saíram os resultados do Eurobarómetro, os mais recentes resultados do Eurobarómetro sobre discriminação, e percebemos que uma resposta muito interessante à pergunta se sentiria algum incómodo se o seu filho ou a sua filha tivesse uma relação com alguém do mesmo sexo? Percebemos que ainda assim, apesar de todo o avanço jurídico dos últimos anos em Portugal, 42% da população declara sentir incómodo se o seu filho ou a sua filha tivesse uma relação com alguém do mesmo sexo. 42%, estamos a falar de quase metade da população. Portanto, percebemos com muita evidência, por este número, poderia ser apenas um número, que não basta apenas o progresso jurídico, não basta apenas termos um enquadramento que é bastante promissor e que confere proteção às pessoas na área LGBTQI+. Precisamos de trabalho ao nível das bases, ao nível da mudança sociocultural, e é exatamente por aí que os oponentes ao progresso, os oponentes à cidadania íntima e sexual estão a organizar-se, estão a atacar as bases desse progresso sociocultural. Como? Impedindo que, por exemplo, a educação sexual seja dada em meio escolar, impedindo que haja maior financiamento às organizações não-fundamentais que trabalham nesta área, etc. Portanto, percebemos que há, de facto, toda a importância e toda a urgência de olharmos atentamente para este movimento globalizado anti-género. Bom, então, temos connosco, por uma grande felicidade, a Sónia Correia, que é conhecidíssima pesquisadora na área dos feminismos, na área das sexualidades, de há muitos, muitos anos, e também publicou imensos artigos, organizou várias pesquisas, e vocês conhecem a nota biográfica que nós publicamos, mas queria destacar a autoria do livro Sexuality and Politics, Regional Dialogues from the Global South, de 2013, e também a edição, co-organização de uma coleção relativamente recente da Paul Grave, que se chama Global Queer Politics. Muito obrigada mais uma vez à Sónia Correia. Bom, bom dia a todos, como se diz hoje, na América Latina, do agro de gênero, para começar já fazendo uma pequena academia linguística. Eu quero agradecer muito o Conflicto da Cristina, quero dizer que é um prazer enorme estar com vocês, agradeço muito a presença de vocês. para mim é um gosto estar na Europa falando em português, porque em geral quando eu estou na Europa estou falando em outra língua, então essa coisa da língua comum é um prazer enorme. E vocês sabem, como disse a Cristina, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês os resultados de uma pesquisa sobre políticas antigênero na América Latina, e devo dizer que é a primeira vez que os resultados são apresentados já de uma forma mais panorâmica, embora algumas coisas preliminares tenham sido apresentadas em outra oportunidade. Os estudos não estão ainda publicados, a gente espera que estejam publicados em espanhol, porque é um espanhol latino-americano até dezembro, no máximo, mas nós conseguimos ter um produto intermediário, que é uma série de vídeos baseados nos estudos, inclusive nós vamos ver um hoje, um vídeo curtinho, que já estão online, estão disponíveis, e com legembres em português, inclusive, e penso que é interessante começar essa conversa, compartilhando com vocês o que nos motivou, nos inspirou a realizar esses estudos. Bom, gênero e sexualidade, os sexuais gêneros são temas inerentes, vamos dizer, estão no DNA do Observatório de Sexualidade Política, que é um projeto que eu concordino com o Richard Tatton. É um projeto não governamental, sediado em uma organização não governamental, mas com ramificações acadêmicas, que é uma rede de conhecimento e ação internacional. Então, vamos dizer, faz sentido a gente se preocupar pelo tema. Mas, além disso, tem um aspecto pessoal, biográfico. Eu tive a privilégio, a oportunidade, de participar das conferências, do chamado ciclo de conferências das Nações Unidas dos anos 90, quase que do começo até o fim, da época 92, no Rio em 92, até a conferência de Durban, em 2001, da qual eu não participei, mas acompanhei à distância, e, portanto, eu fui testemunha ocular da erupção disso que eu chamo hoje de problema de gênero do Vaticano. Ou seja, o primeiro ataque a gênero que teve lugar na transição, em 1995, março de 1995, vamos comemorar 25 anos de política antigênero, em março desse ano. Foi na transição da conferência do Cário para a conferência de Beijing. Há textos que sugerem que foi na conferência de Beijing, mas não foi nessa passagem. E eu acho que esse é o momento ao qual eu vou retornar aqui brevemente, mas que eu tive esse privilégio de assistir essa eclosão, e também assisti muito de perto a erupção das políticas antigêneras na América Latina, nesse ano da graça de 2013, a gente vai ver aconteceram erupções em vários lugares do mundo simultâneas. E, portanto, aquilo nos chamou a atenção. Eu quero dizer que, para mim, especialmente, iniciar esse projeto tem um sentido muito especial, porque, embora eu tenha tido essa trajetória, tenha falado, escrito sobre o que havia acontecido nas conferências, realmente levou algum tempo, depois de 2013, para que eu efetivamente realizasse o que estava acontecendo. E a gente estava assistindo, não era exatamente mais do mesmo. Havia uma formação nova em gestação e, cuja escala, eu especialmente, outros parceiros, no caso da América Latina, não estávamos nos dando conta. E foi num diálogo constante com os pesquisadores europeus que têm trabalhado sobre o tema, especialmente Darwin Paternotti, que é o co-editor do livro Em Europe, que foi na relação com a Europa que nos demos conta, dessa escala, de que isso era uma formação nova. Então, o projeto é muito inspirado pelo diálogo com a Europa desde o seu primeiro momento e é um diálogo que continua. O nosso esforço se iniciou em 2017, quando, na América Latina, as políticas antigêneras estavam se intensificando. Na prática, começamos a ir a campo em maio de 2018, às portas da campanha eleitoral brasileira, que é um exemplo crucial dos efeitos das políticas antigêneras. Comporta nove estudos nacionais, que são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Uruguai e Equador. E mais um estudo de atores regionais, atores transnacionais atuando em política antigênero na região. e um texto panorâmico que eu estou elaborando com o pesquisador Fernando Serrano, da Colômbia. E as ideias que eu vou apresentar aqui, basicamente, as mais panorâmicas, vêm desse esforço que não está terminado ainda. Eu acho que o esforço que a gente está fazendo na América Latina tem um mérito, como tem o estudo da pesquisa coordenada pelo Paternópolis, pelo Román Coar, que é de tratar o fenômeno numa perspectiva transnacional. Quer dizer, não pensá-lo estritamente em termos do que se chama nacionalismo metodológico. Eu acho que no caso da América Latina, assim como aconteceu na Europa, a gente também está fazendo a pesquisa quente. Então, nós estamos examinando esse fenômeno, as campanhas antigêneras, seus efeitos, no calor da hora. Enquanto as coisas acontecem, muito menos como correr atrás da onda. E a onda querendo pegar a gente por trás também. Eu acho que isso é importante, tem virtudes. Agora, os estudos têm limites, eu acho que é importante falar deles também. Não se trata de um estudo longitudinal, de longo prazo, de sociologia política. É um conjunto de estudos situacionais, situational analysis, de baixo custo, muito baixo custo, em que as molduras analíticas e conceituais tiveram, em alguns casos, ser adaptadas às condições contextuais dos pesquisadores e dos países. Falta-nos um estudo muito importante, que é do Peru. Era um estudo que estava previsto, mas que ainda não se deu realizado. Eu estou dizendo isso porque o Peru é um país muito importante na genealogia das políticas antigêneras na região. Então, essa é uma vacuna relevante. E, sobretudo, os resultados finais que a gente vai publicar daqui a um mês, mais ou menos, não usam conta de desdobramentos importantíssimos, nos quais as ofensivas antigêneras teriam que ser plotadas, que são, por exemplo, a conformação de políticas antigênero deliberadas, claras e consistentes, no caso do Brasil, mas também as amplas mobilizações populares, que nós estamos assistindo desde o mês passado, duas semanas atrás, no Equador e no Chile, e, mais especialmente, as recentes eleições da Argentina, Uruguai e Colômbia. Não vamos ter condições de incorporar isso, mas, certamente, em todos esses contextos, as políticas antigêneras, os novos contextos, têm um lugar. E uma outra lacuna é que os estudos não captam, com a sua idade, os efeitos muito complexos dos conflitos internos do Vaticano, que se fizeram muito evidentes desde o ano passado para cá, mas que não eram tão flagrantes, não, porque as políticas antigênero estavam sendo propagadas na lógica ratzingeriana, fundamentalmente, e é do ano passado para cá que o conflito interno da Igreja tomou proporções visíveis e a gente não conseguiu captar isso de maneira com a qualidade necessária. Isso é para dizer que os estudos são como fotos instantâneas, que abrem possibilidades de novas investigações. A gente não pretende de forma nenhuma sugerir que estamos exaurindo a análise. Está certo? Dito isso, minha proposta para os 40 minutos que eu tenho é dividir em quatro tempos. no primeiro momento eu estou propondo que a gente assista o videoclipo de 12 minutos, até porque vocês vão ouvir outras vozes que não só havia, falando sobre a situação antiramericana e eu acho que isso é importante. Em seguida, eu vou examinar em um voo de pássaro as seguintes dimensões, as temporalidades, as configurações, os repertórios, os alvos, as modalidades de ação e os efeitos das políticas antigênero na metódia, realmente voo de pássaro. Num segundo bloco, eu vou tentar situar essas dinâmicas em ciclos mais longos, porque é isso que nos permite interpretá-los como processos que se nutrem e alimentam as dinâmicas de desdemocraciação que estamos assistindo no mundo e na região especialmente. não é possível fazer isso olhando exclusivamente o ciclo curto, desde o tempo da erupção das políticas antigênero de forma clara em 2013 até agora. É preciso situá-los em ciclos maiores. E no final, eu queria abrir uma discussão com vocês sobre possibilidades de juntos pensarmos em convergências diferenciais diferenciais conexões entre o que se passa na América Latina hoje e especialmente na Europa do Sul com foco mais centrado do que não na Espanha. Mas isso vai ser, vamos dizer, uma coisa aberta. Então, a gente pode ver o vídeo e depois eu volto. a voz. Desde 2013 hemos assistido a erupção e intensificação de ofensivas antigênero na América Latina. Essas cruzadas, porque assim foram ser chamadas, foram gestadas por atores e instituições católicas, especialmente os vaticanos há mais de 20 anos. Elas são uma resposta, uma reação a mudanças muito profundos em os modos de perceber e viver a sexualidade, o gênero e a reproducção. Os conceitos sobre a sexualidade na segunda metade do siglo XX lembram um campo de batalha onde tudo o que sabíamos como especie, como humanidade, como civilização sobre a sexualidade estava em disputa, se estava transformando se não a noção mesma do objeto ou do ser humano. A ideologia de gênero é uma nova ferramenta ou arma que estão utilizando grupos conservadores religiosos e que tem a finalidade de, de alguma forma, disputar todos os avances que se dieron em materia de direitos sexuales e reproductivos na região. Na realidade, não só na região, mas é um discurso a nível mundial. Há uma intervenção direta do Vaticano em uma oposição a ideia de que o gênero é a forma que a sociedade construiu a diferença sexual e que, no caso das mulheres, se traduzca em discriminación específica. E, específicamente, a mesma oposição, dizem que se entenderá exclusivamente como o referido ao homem e à mulher. Então, como colocando um intento de impedir que o vocábulo gênero se refiere a questões como a identidade de gênero ou a orientação sexual cerrando um pouco as portas a possíveis debates. Se asocia necessariamente na ideia de gênero e de direitos humanos com um enganho planificado que tem por finalidade a destruição da especie. Pode sonar um pouco exagerado, mas é o que se estandeia. No fundo, o que se está buscando é volver a restabelecer princípios tradicionales que irían rigindo esta ideia de conservar o existente e perpetuar o existente com princípios básicos como a família, a tradição e a propriedade e, sobre todo, de volver a ingresar a mulher ao lugar doméstico e limitar o espaço público para os homens. Presidente Correa usava o que agora chamamos fake news, falsas verdades, para poder convencer as pessoas sobre temas trascendentais da política tenendo como centro o que chamamos os valores familiares, os valores de la família. De esta maneira, o seu enlace nacional o que faz é mencionar sabemos que por primeira vez no continente americano a ideologia de gênero que deslegitima os estudos de gênero por um lado como não acadêmicos e literalmente entre comidas diz que é um análisis que não existe nenhum análisis acadêmico e o acelo aprova o matrimônio igualitário e especifica que a Constituição estipula que o matrimônio é entre um homem e uma mulher a partir do plano nacional de educação que quando gera sexualidade mas também raça vira um objeto de ataque frontal desses movimentos se logra instalar o tema de identidade gênero e identidade sexual cada ano a Assembleia General de la OEA precisamente por a presencia de as organizaciones na Assembleia General incluye cada vez mais contenido a estas resoluciones vamos ganando terreno até 2013 que é o grande ponto de que já foi mencionado aqui na Assembleia General de Guatemala para ese momento a primeira dama era absolutamente conserva e logrou fazer um movimento com o Caribe para incluir notas al fio de página na resolución de orientación sexual e identidade de gênero em um documento que ademais não tinha precedentes de ter notas al fio de página porque é um documento aprobado por unanimidade foi uma campanha muito forte para convencer a gente de que votar em apoiar o previsito por a paz era apoiar a violência e aunque digamos na realidade no resultado das eleições pode ser explicado por muitos outros factores isso é um factor que foi muito importante para convencer a muitas pessoas que seguramente estavam em decisão de sintomas de sintomas eu vou falar basicamente do que nos ocorreu no ano passado para as eleições porque foi como o pico antes da opinião consultiva digamos que as possibilidades que tinha este pastor cantante cristiano eram reducidas no momento que saiu a opinião consultiva que foi o 9 de enero isso mudou absolutamente todo todo o questionamento ao redor da soberania porque costa rica se plegava ante a agenda de outros países e que se eu hizo definitivamente estallar uma chispa que de alguma maneira levanta espuma e levanta todos os pontos deste pastor conservador fundamentalista etc a chegada do presidente ao poder como se unida ao povo para ajudar a família a respeitar as religiões nossas tradições judaos cristianas no que significa que as demais estão excluídas combatir a ideologia de gênero conservando nossos valores esse é o discurso de chegada ao poder é a ideologia de gênero para o Uruguai é muito complicado estar vendo quase como um relato do Uruguai estar vendo que começam a aparecer bancadas religiosas com coelhimento entre diferentes religiones ademais pero que ademais e isto é como moi choqueante para o Uruguai promedio con enunciados que ademais plantean que há algo por encima na República da Constitución por exemplo a Bíblia que não são somente no campo ético religioso são interesses no campo econômico porque isto está relacionado também com uma ideia de propriedade privada muito forte muito radicalizada de individualismo muito forte e por isso digamos toda a resistência liberal sobre o direito à liberdade religiosa o direito à opinião radicalizados ao serviço de então por um lado temos baixa de adhesão ao catolicismo baixa confiança nos partidos políticos tradicionais a implementação do modelo neoliberal em fim um mosaico muito particular mas também este retorno de adhesão à meninaje comunitária sobretudo na população mais jovem que a população que definitivamente alguém já tinha uma história em que justamente nosso país não quer voltar a repetir essa história não autoritária não obstante que os jovens vêm em que os atores obviamente os que sempre tivemos e fortemente a igreja católica com seus atores mais conservadores como o o o o o o sempre tenido gran influencia em Uruguai apesar de ser um país secular desde a década de los 30 intervindo diretamente nos liderazgos ou seja a igreja católica sigue sendo um autor sigue sendo um autor que ademais influye diretamente nos altos liderazgos e nos altos cargos de governo particularmente desde que a esquerda chegou ao governo no 2005 foi com o acesso directo a Tabaré Vázquez que não por casualidade vete a lei de aborto no 2008 a maioria dos políticos são católicos são um país que a gente não é literalmente católico mas há uns católicos comprometidos com a sua religião e que fazem parte de seu programa político há políticos católicos que em sua campanha que em seu programa de governo estão comprometidos com essa agenda e não é somente essa bancada evangélica senão uma bancada mais amplia de políticos e políticas que têm em sua agenda política muito influenciada por suas iglesias sejam evangélicas ou católicas em Uruguai especificamente um dos elementos que traz o estúdio que é bem interessante é que são sectores plurais onde movimentos religiosos estão vinculados claramente mas que não são que não são movimentos por exemplo evangelistas mas também de organização católica há uma superposição de esforços de uma sinergia de uma complementariedade existem os evangélicos e aí ou o voto evangélico ou discurso evangélico ou existe o laico e não a gente tem os evangélicos nos tratos com os católicos nos tratos com os espíritas nos tratos com pessoas que não têm religião nenhuma e você tem uma questão uma mistura e às vezes uma ética comum dentro de uma construção de pessoa que seria um cidadão do bem fazendo referência a sua história como católica e o gobernador se educou somente nas escolas católicas nós estamos seguros de que ele não vai firmar esta lei porque se firma a lei contra o aborto legalizando o aborto ele vai a ser como ele vai estamos falando de algo de largo plazo de algo que já chega a excede os 20 anos 25 anos praticamente de oposição pero estamos en um momento diferente estamos en um momento em que há habido um salto qualitativo de essa estratégia anti-gênero e incluso uma união com o que no caso paraguas de serviço se visualiza muito claramente que é a união das estratégias anti-gênero com as estratégias anti-dereitos humanos em geral o tema de ideologia de gênero era um dos principais temas do período eleitoral da campanha de Jair Bolsonaro então ideologia de gênero e anticomunismo estavam imbricados em torno da ideologia de gênero de uma maneira muito não tão direta mas era possível falar sobre demarcação de terras indígenas de territórios indígenas em torno da ideologia de gênero se falava sobre questões desenvolvendo escola sem partido em torno da ideologia de gênero se falava de gênero 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 para isso esse não é o cometido o cometido é manter na agenda pública todos os temas todos os debates aunque não logrem apoio popular de nosso espaço mas 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 menos educados os sectores mais conservadores imponendo agora por exemplo os grupos juntas de direita muitas vezes eles vão se valer de um discurso que é um discurso pró-democracia eles estão defendendo a democracia eles estão defendendo as mulheres defendendo as crianças defendendo os gays defendendo os indígenas então você tem uma questão que eu acho que é importante aí de que não necessariamente esses grupos que a gente possa genericamente chamar de anti-direitos eles vão chegar numa moldura antidemocrática às vezes ao contrário eles vão acusar os outros grupos que são grupos que tradicionalmente são grupos que lutam pela ampliação de direitos de uma maneira mais universal como eles sim antidemocráticos de um grupo de legítimo que tratam de um grupo de cada um dos temas que foi tratado. Não trata das definições, das erupções, dos contextos, das estratégias. É um conjuntinho de nove vídeos, cada um mais ou menos desse tamanho, que estão disponíveis e é para a utilização ampla, tanto os passos acadêmicos como de uma maneira mais ampla. Tendo visto o vídeo, o que eu vou fazer é muito rapidamente retomar o que já apareceu no vídeo de uma maneira um pouquinho mais analítica, para a gente se dar conta disso. E vou começar, vou lembrar aqui os países nos quais a gente está estudando, que a gente estudou, e ver um pouco como foi essa temporalidade. Aqui na esquerda, acho que a esquerda também é a direita. Nesse ponto extremo, eu estou indicando, o slide indica o que eu estou chamando de momentos precursores, que não são momentos de identificação, mas a gente tem sinais de que alguma coisa vai acontecer adiante. O primeiro deles, que está referenciado pela CLID, no vídeo, é um momento muito antigo, porque é em 1995, a conferência de Beijing, quando o Paraguai, na conferência, a delegação do Paraguai, acompanha literalmente a reserva do Vaticano, sobre o termo de... é o único país da América Latina que faz isso, mas repete praticamente, literalmente, a reserva que a Santa Sé fez com relação à gênera. Em 1998, começam a circular na região, no âmbito eclesiástico, discursos antigêneros, que o primeiro deles é um documento da Conferência Episcopal Peruana. Em 2001, um texto de uma teóloga alemã vinculada à Universidade de Navarra, chamada Jutra Burgrá, que já morreu, é publicado na Costa Rica. Em 2005, o procurador Ordóñez, que é uma figura muito importante da direita religiosa colombiana, publica um texto chamado Biologia de Gênero. E em 2007, esse é um momento muito importante, porque houve a reunião do CELAM, que é a Conferência dos Bispos Latino-Americanos, em Aparecida no Brasil, e o Hatzinger esteve nessa reunião, e essa reunião emite um documento que é chamado Documento de Aparecida, que significativamente esteve como relator Bergoglio, o atual Papa. E esse documento tem uma recomendação explícita de que os bispos devem iniciar um combate sistemático à ideologia de gênero na América Latina. Esse é um momento crucial. E eu marquei aqui o veto ao aborto no Uruguai, porque ele tem um significado muito importante quando a gente pensa o aborto como, e vamos ver mais adiante, como uma pauta precursora das políticas antigens. Aí a gente tem esse ano crucial de 2013, que continua para nós sendo um enigma, o que faz com que tanta coisa tenha acontecido simultaneamente, e como fazer análise desse momento sem cair numa teoria conspiratória esquemática. Mas o fato é que é um ano muito denso. Porque na Europa acontece a Manif-Portu, na França, gigantesca, contra o casamento marmão igualitário. Uma mobilização semelhante na Croácia, também contra o casamento igualitário. No estudo da Alberta George sobre Portugal, que eu li semana passada, porque eu não conhecia, ela também identifica uma primeira nota pastoral dos bispos portugueses contra a ideologia do gênero, quando a igreja portuguesa tinha se mantido relativamente flexível e aberta ao tema, inclusive a Cáritas tinha um programa de igualdade de gênero. E na Espanha tem uma coisa que, em geral, não é discutida, mas a gente vai ver na América Latina, é muito importante, que foi a criação de uma plataforma chamada Cities & Go. Alguém já ouviu falar de Cities & Go? Não? Cities & Go é a plataforma internacional digital, um braço digital e internacional, da ONG espanhola, ASEOIR, que é uma organização vinculada ao neo-integrismo espanhol, católico espanhol, com vínculos, não se sabe muito bem se com o ramo espanhol da TFP, da tradição família e propriedade, ou com vinculações corpos bem, mas é o neo-integrismo espanhol quase em forma pura. e eles atuavam exclusivamente na Espanha até 2013, quando lançam essa plataforma digital, que vai ter um papel, que hoje tem um papel muito importante no mundo inteiro, mas que a gente vai ver teve um papel importantíssimo na intensificação das campanhas antigêneras na América Latina. E aí tem o que a gente viu no vídeo, que essas três eclosões latino-americanas. O Rafael Corrêa, fazendo um sermão antigênero na sua sabatina, o Rafael Corrêa tinha sabatina, que ele ia todos os sábados, ele ia em um lugar do país e tinha duas horas de programa de televisão em que ele falava quando ele pôde. E o gênero foi objeto de duas sabatinas, mas a primeira delas foi no começo de 2013. foi a primeira voz pública na América Latina, porque antes tinha uma circulação discreta, a propagação discreta, por via dos meios católicos, mas foi o primeiro ator político a ser você, a porta-voz da campanha. E esse ataque ecumênico, porque já evangélicos e católicos juntos, há gênero na educação, no Plano Nacional da Educação do Brasil, que começava a ser discutido. A curiosidade aqui é que são os dois países governados pela esquerda. O paradoxo das campanhas antigêneras é que elas são metamórficas e flexíveis e elas cabem, mais ou menos, em todos os lugares, dependendo do sabor, do alinhamento dos atores principais em relação a essas pautas. E a eclosão da OEA, na Organização dos Estados Americanos, as Assembleias Anuais, que desde 2008 aprovavam sistematicamente uma resolução contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, sem nenhum problema, como diz a Fanny, em 2013 teve um ataque horroroso, bom pé de páginas. Isso inicia uma progressão de ataques todos os anos, desde então, a Assembleia da OEA é um top de batalha em relação a esse tema, é cada vez mais intenso. Aí vem o momento crucial de intensificação. Em 2016, no México, o presidente Henrique Penha Neto do PRI, não é um presidente de esquerda, não poderia ser mais conservador, porque tem um pão do México, mas enfim, o presidente do PRI, o Partido Revolucionário Institucional, o partido único da história mexicana durante muito tempo, decide tomar uma iniciativa presidencial para assegurar que o matrimônio igualitário seja aprovado no conjunto dos estados do México, porque alguns estados haviam aprovado, os outros não, e para garantir que os direitos de IPT, de maneira geral, sejam respeitados no país. uma coisa chamada Frente Nacional pela Família, também muito atumente, alguns vêm já marchas enormes no país inteiro contra a iniciativa presidencial. Esse é o mesmo ano do ataque feroz, a ideologia de gênero, no plebiscito para a aprovação do acordo de paz da Colômbia. Essa é uma história muito complexa, porque a erupção não começa com um acordo, na verdade, começa com uma decisão da Corte Constitucional a partir de um caso de bullying de um jovem homossexual que se suicidou e que foi levado à corte. A corte recomenda que o Estado colombiano deve oferecer nas escolas medidas preventivas à discriminação e à violência por razão de orientação sexual. Essa cartilha se converte num distorcida, vira objeto de fake news, mobiliza essas forças, e isso leva ao acordo, ao ataque ao acordo, que é um prato cheio entre essas forças, porque o acordo de paz, de fato, tal como redigido em Havana e acordado em Havana, tinha uma sessão inteira dedicada a medidas de reparação da violência durante o conflito armado a partir de uma perspectiva de gênero que contemplava tanto as mulheres afetadas pelo conflito quanto a população LGBT afetada pelo conflito. Portanto, o texto do acordo continha uma linguagem e um conteúdo de gênero denso. E havia sido acordado em Havana, portanto, no coração do comunismo latino-americano, que permitia essas forças. E é o primeiro momento em que essa associação política forte entre gênero e comunismo, ou gênero e marxismo, vai se fazer no plano da mobilização. Em 2017, a Xioir, já com seu braço se desencomontado, lança, na expoência, vocês devem ter ouvido falar disso, de um ônibus cor de laranja que passeia pela Espanha atacando, especialmente, identidade de gênero, mas também educação, gênero e sexualidade na escola. Esse ônibus foi transportado para as Américas. em 2017, vai para Nova York para ficar estacionada na frente das Nações Unidas enquanto se reúne a comissão pelo status da mulher, que é um campo de batalha já há bastante tempo, mas eles se estacionaram ali. E o ônibus começa a descer, vai em Washington, Baltimore, desembarca no México, à beira de acontecer a próxima assembleia da OEA, que foi transferida pelo Estado mexicano para Cancun, justamente para evitar um ponto muito grande. No México também há uma conferência dessas forças nesse mesmo momento. Eu vou entrar em detalhes, a gente pode falar disso. E depois o ônibus continua descendo, passa pela Colômbia, passa rapidamente pelo Equador e chega ao Chile, exatamente quando está se votando a lei, a reforma da lei do aborto no Chile. E é claro que essa passada do ônibus pelo Chile funcionou como alavanca para criar a plataforma do candidato de extrema-direita às eleições daquele ano, que é o José Antônio Castro. Tem uma vinculação sólida. Aí vem as duas eleições de tormentas perfeitas, que são as eleições da Costa Rica, em 2018, quando um candidato evangélico usa a emissão por parte da Comissão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos que está assediada em São José, de um documento muito importante para as Américas, que é a opinião consultiva sobre orientação sexual, identidade e gênero, que foi provocada pela Costa Rica. A Costa Rica pediu uma opinião à Corte e a Corte emite essa opinião, que é uma opinião ampla, um documento excepcional. essas forças utilizam o lançamento público da opinião consultiva para fazer um tornado político em torno das eleições. E a verdade é que o Fabrício Alvarado quase foi eleito. Ele foi para o segundo turno. E é por um acidente, inclusive, de tensões entre católicos e evangélicos que ele não ganhou as eleições. E aí temos a catástrofe perfeita das eleições brasileiras, sobre as quais, desculpa, não vou falar muito, mas a Isabel já falou bastante no vídeo. Mas é o caso mais emblemático do transporte, do ataque a gênero à macro política. Seguem-se no Uruguai e no Chile ataques às leis de identidade de gênero, no Uruguai especialmente forte. Na Argentina, imediatamente após a tentativa de uma reforma da lei do amor, o ataque a gênero não existia da Argentina. Até então. A Argentina exportava a ideologia de gênero. Os dois autores, três autores mais importantes que hoje circulam na América Latina são argentinos. Uma pessoa chamada Jorge Scala, que publicou um livro em 2011, e mais especialmente a dupla Agostin Laje e Nicolas Marques, que publicaram em 2015. o livro chamado Gênero, a face negra da nova esquerda, gênero como a nova face do marxismo, um livro que está publicado em várias línguas hoje. Mas não havia na Argentina uma ofensiva de gêneros, clara. Isso vai acontecer imediatamente depois que a lei de aborto é derrotado. Aí começam as campanhas contra o gênero na educação. E em 2019, o Paraguai aboliu por completo a possibilidade de adoção de perspectiva de gênero ou de sexualidade na educação. E se deu um referendo no Uruguai e a Igreja Argentina acaba de emitir um documento pastoral muito rigoroso com relação à gênero. Bom, essas são as imagens dessas cenas que eu acabei de descrever. em 2017 no Brasil eu passei rapidinho e tem um episódio muito importante que é o ataque a Judith Butler. Em novembro de 2017 está fazendo exatamente dois anos. Estou fazendo dois anos. E o ataque é muito importante porque ele envolveu esse conjunto de forças que estamos falando e mais forças atores liberais conservadores à direita judaica e foi mobilizado pela CITES em Go. Foi a CITES em Go que fez a mobilização digital contra a Banda. Teve um papel muito importante. As tormentas que foram feitas com a banda com a gente do Brasil. Bom, aí vamos falar um pouquinho de como são essas forças. Quem são e como são. Tanto na Europa como na América Latina elas são ecumênicas heterogêneas metamórficas. Portanto, adaptáveis aos vários contextos. elas não vão ser as mesmas em todos os lugares. A despeito dessa heterogeneidade que no Brasil é particularmente acentuada quando a gente olha os outros países da região é menos variado. É uma ecologia mais simples. No seu cerne em toda a região e isso a gente viu no vídeo há uma colisão mais ou menos sólida entre católicos conservadores e evangélicos fundamentalistas. Está no coração da ofensiva. Com uma divisão de trabalho evangélicos mais estridentes católicos mais discretos. Os evangélicos são a linha de frente os católicos são os produtores intelectuais são os difusores silenciosos. Essa coesão contradiz o cânone dos estudos sobre religião na América Latina que há mais de 20 anos dizem que católicos e evangélicos estão sempre em competição pelo mercado religioso. Estamos começando a ter disputas de interpretação com o campo dos estudos religiosos porque de fato vocês viram o vídeo. Todo mundo fala disso. Isso é evidente. Ainda que tenham disputas em outros campos nesse campo específico tem uma convergência e uma aduável coesão com alguns conflitos. No Uruguai teve conflitos na Costa Rica também. Mas a coesão é incontestável. No caso do Brasil especificamente é muito importante apontuar isso porque a estridência dos evangélicos tem feito com que o papel da igreja católica desapareça completamente no debate público. Todo mundo atribui aos evangélicos a responsabilidade para desataque a gênero e como se a igreja católica não tivesse nenhum papel nisso. Então é sempre importante estar sublinhando. Além das vozes religiosas um traço forte dessas formações é a presença crescente de vozes e atores seculares especialmente atores políticos mas também atores profissionais. juristas médicos psicólogos advogados profissionais de saúde de maneira muito variável e tem um papel muito importante os intelectuais os produtores de discursos sobre ideologia de gênero de que o Laje o Scala e outros no caso do Brasil Olavo de Carvalho ele não é um inventor ele não é um produtor mas ele foi um disseminador desses discursos. e a presença dessas redes internacionais quer dizer não se trata apenas de atores internacionais eles estão absolutamente interligados estão interligados com os Estados Unidos com a Europa a maior conexão mais visível com a Europa se faz através do AXOIR mas tem uma outra conexão mais subessa mais difícil de captar que é muito importante que é a antiga TFP tradição família e propriedade que tem uma presença forte da dinastia Bragança os Bragança hoje um deputado estadual em São Paulo bolsonarista o príncipe esse grupo tem conexões com a nobreza europeia que está vinculada a essas forças por exemplo a Ordo Iuris na Colônia que é uma conformação da TFP mas também tem os americanos a DF Alliance for the Defense Medin Freedom que é uma rede basicamente evangélica mas com composição católica também e informações regionais que estão surgindo das quais é mais importante é uma franquia peruana que se chama Comezicos Notenetas e eu estou dizendo que é uma franquia porque eles não são uma rede são uma franquia porque eles dão eles emprestam um nome a quem quer que seja que inicie uma campanha contra a gênero sexualidade e a educação no seu país isso é uma espécie de McDonald da política antigênica é bem moderna nesse sentido tem contemporâneo e é evidente que a eleição da direita na Colônia em 2018 uma direita mais branda que a direita brasileira certamente mas sobretudo do Bolsonaro no Brasil tem intensificado essas conexões nós acabamos assistindo o Brasil desembarque de um grupo conservador mais feroz um dos mais ferozes dos Estados Unidos se chama CEPAC que foi criado em 1973 nos Estados Unidos é realmente a direita americana hardcore e de uma coisa que se chama Capital Ministries que é a rede evangélica destinada a influenciar os atores políticos não só do legislativo mas também do executivo que estão instalados no Brasil hoje uma lacuna importante dos estudos são o financiamento a gente não não conseguiu muita informação sobre financiamento hoje a gente tem informação muito importante sobre financiamento americano para a Europa a democracia se não a Open Democracy fez um escudo excelente a gente não tem nada semelhante para a América Latina qual é o repertório é um repertório comum certo nós temos dito que ideologia de gênero é um sintagma vazio onde cabe de tudo é o significante vazio são as pesquisadoras do leste europeu que recuperaram essa ideia do Laclau e estão usando nessa análise eu digo que é uma cesta uma cesta vazia adaptável você tira e bota nela o que você quiser dependendo do contexto é o mesmo discurso secularizado não é mais um discurso religioso um discurso de repetição serial serialidade repetição com recurso à natureza à lei natural com apelo ao senso comum com esse mesmo repertório magético o cavalo de Troia é um deles o outro é o azul e rosa que está por todas as partes recurso a imagens alevantes e num plano mais sofisticado é uma linguagem de direito sim mas é uma linguagem que volta ao justnaturalismo tem um retorno ao atomismo tem uma adequação dos argumentos da igreja contra o marxismo dos anos 50 e 60 tem uma espécie de reconversão para o ataque ao antigênero e essa ideia de que a ideologia de gênero é conspiratória elitista colonialista imperialista e totalitaria a gente tem dito que é Gramsci ao pavés o uso de Gramsci pela direita ou o giro gramsciano da direita e tem uma coisa muito importante nisso tudo que é uma ativação da cidadania religiosa vozes que falam como cidadão de identidade ou cidadã de identidade religiosa os modos de atuação e a gente viu isso um pouquinho no vídeo mas não com tanta clareza são modalidades de ação combinadas tem ações contínuas por exemplo o ataque ao gênero à educação ele é contínuo sistemático permanente isso acontece em todos os países e você tem esses momentos bombásticos o acordo de paz o ataque a ajuda de Butler o processo eleitoral e uma coisa que não está no slide mas a Lilian diz no vídeo que é essa estratégia da guerra permanente essas forças fazem ações mobilizam ataques contra a legislação contra medidas de política contra determinados atores mesmo sabendo que essas propostas são inconstitucionais que vão ser questionadas constitucionalmente mesmo sabendo que os resultados podem não ser positivos como no caso de um referendo mas elas o farão mesmo assim porque é uma maneira de manter os espíritos em estado bélico constante e eles precisam disso para a ativação da sua base antes de seguir adiante eu acho que é importante então ter feito essa descrição lembrar isso que o diz o Fernando Serrano e outros atores dizem também romper o paradigma que a gente está frente a um único fenômeno é um fenômeno multifacético não é uma coisa sólida orgânica é maleável é flexível é um acumulado de eventos que tem histórias diferentes mas que gera ressonâncias que tem momentos de calma momentos de agitação mas que produz efeitos eu tenho usado a imagem da Hibra porque eu acho que é uma imagem que nos estimula a pensar essa coisa de muitas cabeças e que se move em muitas direções o Davi tem usado ele usou recentemente eu acho interessante compartilhar a ideia de que as políticas antigêneros são uma política Frankenstein que foi inventada pelo Vaticano como a criatura foi inventada pelo doutor Frankenstein mas sobre a qual o Vaticano inclusive já não tem mais controle já tem uma vida própria acho que é isso portanto uma combinação de Hidra com Frankenstein quais são os seus alvos a gente sabe o alvo principal é gênero e isso é muito importante tem vista ainda que tenha desdobramentos o ataque é o conceito de gênero é modal desde o primeiro momento e continua sendo até hoje vai do ataque de 1995 na ONU ao ataque que hoje a diplomacia brasileira faz a gênero nas Nações Unidas tem como um eterno retorno começou nas Nações Unidas em 1995 retorna as Nações Unidas pela voz brasileira em 2020 2019 gênero e sexualidade na educação identidade de gênero é muito importante vocês viram a quantidade de Uruguai e como vocês tem um estudo especificamente tem um projeto especificamente sobre infância na igreja da infância o giro hoje é sobre identidade de gênero na adolescência e na infância reconhecendo que possivelmente vai ser difícil desestabilizar as normas e legislações existentes com relação a identidade de gênero entre adultos no caso os adultos essas forças estão focando especificamente nas crianças e eu acho que é isso que está acontecendo em Portulhal exatamente nesse momento casamento igualitário em menor medida na América Latina não aparece tanto feminismo feminismo é um alvo principal e no caso específico do Equador houve um ataque a uma lei de violência de gênero mas não foi um ataque à lei em si foi um ataque ao termo gênero da lei eles forçaram os legisladores a mudar a lei de violência de gênero para a violência contra a mulher porque essas forças não são avessas ao combate à violência contra a mulher é importante lembrar disso tem uma uma contradição uma ambiguidade aqui que a gente precisa ter em conta esses alvos são alvos em si mesmos claro mas são sobretudo alavancas na nossa avaliação de mobilização do autoritarismo e conservadorismo inercial da sociedade com objetivos mais ambiciosos subida pelo poder e alteração da ordem política eu acho que compreender isso é e os estudos todos vão mostrar isso de uma ou de outra maneira isso aqui é um mapinha muito esquemático das intensidades é claro eu estou descrevendo isso tudo mas as intensidades são diferentes tá certo a Argentina Chile México então vou dizer no rabo da curva aqui embaixo foi intenso mas não tanto assim Colômbia e Costa Rica tiveram os picos de 2016 e 2018 mas com uma relativa estabilização inclusive a gente acaba de assistir uma reversão surpreendente na Colômbia faz três dias quando uma prefeita lésbica foi eleita uma prefeita de esquerda portanto lésbica feminista de gênero e comunista não usar a terminologia acaba de ser eleita a prefeita de Bogotá o que é não acreditável quase nesse contexto mas enfim então tem uma certa estadização e a gente tem os dois casos mais graves que são Brasil e Paraguai são as catástrofes completas e significativamente Uruguai que até essa semana para mim estava do lado de cá com as eleições os resultados eleitorais de domingo subiu ali na escala porque não sei se vocês viram mas a extrema direita conseguiu mais de 10% de votos nas eleições uruguaias elegeu 3 senadores e 11 deputados eu estou falando da extrema direita que envolve os setores mais duros da igreja católica os evangélicos mais fundamentalistas e os militares uruguaios que saíram da toca é um partido criado em março desse ano é muito grave a situação uruguai e eu não fizemos essa análise ainda mas eu estou segura que as mobilizações antigênero dos últimos anos foram um fator muito importante para explicar esse fenômeno essa nova catástrofe latino-americana tendo visto isso eu quero falar agora do que eu tinha de todos para compreender essas eleições recentes a gente tem que situá-las nos ciclos longos não há como entender o seu significado nesses processos de desdemocratização pensando só os últimos cinco anos é um tempo muito curto e situar esses fenômenos no ciclo longo também nos ajuda a não cairmos nas interpretações simplistas e esquemáticas de que isso é apenas reativo counter-movement são contra-movimentos como uma resposta só ao que aconteceu nos últimos 15 anos para entender que estamos frente a fenômenos de gestação longa e que portanto tem que ser respondidos também com uma perspectiva de longo prazo e não só conjuntural então aqui eu acho que tem duas genealogias eu vou passar muito rápido para a gente poder discutir e ter tempo a primeira genealogia diz respeito à própria invenção da ideologia de gênero e a invenção do marxismo o fantasma do marxismo cultural ligado a ela como já foi dito o Maximiliano e a Cleide falam disso no vídeo eu falei disso a invenção da ideologia de gênero tem essa maturação de 20 anos começa nas Nações Unidas uma eclosão tem um momento de calma eclode de novo nas Nações Unidas cinco anos depois mas o que prevalece é um período que vai de 95 até 2003 que é o período de maturação intelectual no campo católico e que é feito basicamente num primeiro momento extra burros são autores fora do Vaticano escrevendo sobre ideologia de gênero atores supostamente seculares tem vários mas a mais conhecida é a Deolmire que publicou um livro chamado Agenda de Gênero ela foi a pessoa que atacou gênero em 95 foi ela que escreve o livro é o livro mais traduzido em várias línguas mas o próprio Hatzinger contribuiu para isso num livro que se chama Sal da Terra publicado em 1997 tem aqueles autores latino-americanos que eu falei de 98 tem a Juta Bulgra na Europa tem Schoens tem Isabel Gabriela Kubi tem uma série de atores autores que no livro do Paternódio estão detalhados e em seguida começa uma produção teológica passa do extramuros para dentro do Vaticano a partir de 2000 o Vaticano começa a produzir de maneira muito intensa um marco doutrinal tem três documentos principais tem um documento de 2002 que não é sobre gênero mas ele é muito importante porque ele fala da cidadania religiosa é a igreja católica mobilizando a ideia de cidadania religiosa explicitamente segue-se um documento que é o lexicon dos termos ambíguos sobre a família que é a opus a grande opus da teologia sobre gênero porque trata de todos os aspectos e finalmente a carta aos bispos sobre o lugar e colaboração das mulheres e dos homens da mulher e do homem no mundo e na igreja que é vamos dizer um documento voltado da gênero porque na primeira página tem uma definição evidente dizendo ah o movimento feminista o movimento das mulheres com uma boa intenção de lutar contra a desigualdade esteve produzido intelectualmente entretanto isso derivou por um caminho muito perigoso que é um caminho que leva a polimorfia sexual esse é o nosso programa é o gênero como polimorfia sexual não é o gênero binário é o gênero como polimorfia esses são os documentos básicos é ou seja estamos no marco de 20 anos entre a primeira eclosão e 2013 é um tempo largo é um tempo da igreja é assim que a igreja faz as coisas mas esse tempo ainda é mais longo se a gente pensar por exemplo que do ponto de vista político na América Latina com certeza essas mobilizações pós-2013 ou pós-2007 se a gente considerar aí não o selã elas vão se assentar numa infraestrutura que existia antes desde os anos 80 que é a infraestrutura anti-aborto das instituições que estavam desde o começo da democratização reagindo à possibilidade da legalização do aborto que estão em todos os países e essa base por sua vez ela está assentada no velho integrismo católico está certo? a base é a opus dei a base é a test e tem então se a gente quando a gente faz essa genealogia de fato a gente volta ao começo do século XX está certo? até antes até o fim do XIX e é claro é preciso contabilizar também o ciclo longo das formações evangélicas porque se o crescimento do evangelismo na América Latina é um fenômeno pós-80 e eu vou falar disso em seguida ele tem uma origem anterior o grande influxo do evangelismo fundamentalista da América Latina é dos anos 50 não sei se vocês sabem disso mas esses evangélicos chegam à América Latina porque foram expulsos da China com o festamento da China ao missionarismo depois da revolução os evangélicos norte-americanos são retirados da China e despejados na América Latina nos anos 50 e claramente são evangélicos muito anticomunistas como a gente pode imaginar e isso me leva ao tema da longa trajetória do marxismo cultural quer dizer esse fantasma do marxismo que aparece com muita clareza nas ofensivas antigênias na América Latina hoje ele também tem uma história longa está associado do ponto de vista da concepção por exemplo a tradução do pensamento conservador europeu pós-1968 o chamado Grèce o grupo Grèce francês coordenado pelo Benoit o filósofo Benoit é uma peça fundamental disso mas a gente tem também uma vasta produção marxista anti-marxista no campo de estudos de segurança e defesa nos Estados Unidos que começa também nos anos 70 essas duas correntes vão confluir nessa na corrente antigênero pós-1990 por exemplo Adele O'Leary no seu livro seminal de 97 ela já faz a conexão com o marxismo cultural ela inclusive cita a grande uma vez no texto em sete páginas então a minha suposição é que a inspiração dela são os estudos de segurança e defesa americanos tem Buckingham Linn tem uma série de autores bastante conhecidos essas genealogias do pensamento antigênero do fantasma marxista elas constituem em si mesmo um objeto de estudo o que eu estou trazendo aqui é a ponta do iceberg porque isso aqui deve ser um objeto de estudo a gente está começando a pensar um esforço nesse sentido com o Davi e a Miki Derlou mas isso vai se aprofundar muito mais e o outro ciclo que tem que ser considerado são processos estruturais dos quais se desdobraram as condições políticas culturais sociais nas quais as ofensivas tem se propagado em anos recentes as ofensivas se nutrem dessas condições e alimentam essas condições ao mesmo tempo são quatro essas macro tendências na nossa análise a primeira foi a redemocratização latino-americana porque é preciso pensar que a América Latina sofreu um processo de redemocratização com diversos graus de intensidade mas que é extensivo aos nove países que a gente estuda exceto no caso da Costa Rica você tem redemocratização de alta intensidade no Chile no Brasil no Uruguai e Paraguai e você tem redemocratização de baixa intensidade ou seja é aprofundamento democrático no México na Colômbia no Equador mas tem democratização por toda parte e a democratização tem virtudes a gente sabe das virtudes por exemplo em relação a democratização de gênero e sexualidade isso aqui são só os exemplos alguns exemplos eu poderia me aprofundar direito ao aborto casamento de pessoas do mesmo sexo união civil direito à identidade de gênero que vejam vocês é o maior número de leis aprovadas leis de educação sexual né mas a democracia também tem limites armadilhas e déficits as nossas democracias né a gente pode é falar mais sobre isso mas eu estou listando aqui pelo menos três déficits que ao meu ver alimentam e dão corda para as ofensivas antigens a primeira é a persistência de um autoritarismo institucional e social que não foi alterado pela mudança legal ou pela mudança normativa que está lá latente na sociedade nas instituições né um segundo aspecto são os nossos sistemas políticos fragmentados e sem coesão programática isso não se aplica a todos os países mas é dramaticamente flagrante no caso do Brasil da Colômbia hoje da Costa Rica e começa a ser assim também no Uruguai né e a fragilidade das instituições democráticas aí temos o problema do clientelismo que não desapareceu das fronteiras borradas entre o público e o privado e mais especialmente da corrupção política porque tanto no caso do Brasil como em outros com menor intensidade de outros países a corrupção é um troco policêmico né ela é a corrupção política mas ela é a corrupção moral ela é a corrupção na vida pública na vida privada tudo pode ser corrupção inclusive propagação de biologia de gênero tá certo e essa conexão no caso do Brasil foi absolutamente fatal né a segunda tendência é isso que nós estamos chamando de repolitização do religioso e por que a gente está chamando de repolitização do religioso porque a América Latina tem trezentos de imbricação entre religião e Estado tá certo é a igreja católica e a coroa foram estiveram de mão dadas no processo do Anisabor e isso não pode ser esquecido nunca né mas de fato houve uma repolitização do religioso no mundo inteiro na América Latina também desde os anos oitenta é sob o impacto da restauração da ordem do mundo católico quer dizer a revolução conservadora do Voitio e do Ratzinger a partir de oitenta que é concomitante com a expansão do evangelismo fundamentalista que tem um ritmo diferenciado através dos países mas que hoje está por toda parte mais intensa no Brasil começou mais cedo mas hoje já está no Uruguai na Argentina em todos os lugares não tem no México que é um evangelismo desde um primeiro momento politizado isso é um traço importante e nesse caso se a gente quiser pensar as convergências diferenças em relação à Europa em geral um aspecto muito importante é a inconsistência e fragilidade histórica dos nossos parâmetros de laicidade e secularidade os dois exemplos mais contundentes que vem dos estudos é por exemplo o Equador quando se tornou independente em 1830 se definiu como a República do Sagrado Coração e como viram vocês no vídeo os nossos paraísos de laicidade estabelecidos no começo do século XX o México e o Uruguai tem hoje os seus parâmetros de laicidade absolutamente erodidos e contaminados pela presença das forças religióticas então esse é um tema que eu acho que é um tema para nós muito importante trata-se de clamar pela oecidade do Estado trata-se de refundar a oecidade do Estado aqui temos um tema político e conceitual bem difícil a terceira tendência é a pressão e consideração do neoliberalismo essa homo e presença do mundo contemporâneo nesse caso as nossas referências tem sido sobretudo as elaborações de Wendy Brown sobre a convergência entre neoliberalismo e neoconservadorismo fundamentalmente o texto de 2006 The American Nightmare mas ela acaba de publicar um novo livro que a gente está lendo aqui enquanto vai escrevendo um texto panorâmico onde ela refaz algumas das suas hipóteses sobre a conexão entre neoliberalismo e neoconservadorismo e pensando no caso da América Latina é interessante sublinhar que com variações entre os países estudados em todos os casos houve resistências mais ou menos robustas ao neoliberalismo sobretudo retóricas mas também em termos de políticas econômicas ou até iniciativas como no caso do Chimi sob a Bachelet de reparação dos danos do neoliberalismo em termos das políticas de educação e do sistema de inseguridade social agora resistências limitadas porque o neoliberalismo penetrou na vida nas instituições o modo de vida neoliberal está nas nossas sociedades em parte isso se deve a contribuição especialmente no caso do Brasil da propagação da teologia da prosperidade que tem enorme convergência com a subjetividade neoliberal mas não é só isso há uma neoliberalização da vida do modo de vida que vem por outros caminhos e que precisa ser reconhecido e também como na Europa em geral na Europa do Sul em particular particularmente nesse último ciclo pós 2008 um dos efeitos do neoliberalismo na neoliberal foi a criação de uma situação permanente de incerteza por causa das crises cíclicas sempre tinha uma crise tem um sentimento na região de incerteza econômica é um mal estar eu vou conseguir com efeito sobre emprego sobre a renda sobre a perspectiva horizonte do futuro eu acho que isso é um aspecto muito importante e finalmente embora os efeitos não sejam os mesmos nem a intensidade seja a mesma dos nove países estudados no caso do Brasil da Colômbia do México e eu suspeito que no Uruguai também a gente não pode examinar o cenário de erosão democrática que ao tempo nutrem e são alimentados pelos oficinas antigenas sem considerar o tema da violência estrutural relacionada ao tráfico de drogas à guerra contra as drogas e aos conflitos armados como é o caso da Colômbia porque a violência estrutural só para dar um exemplo as brasileiras e brasileiras da sala sabem disso no Brasil a gente tem que conviver com a trágica o trágico dado de 60 mil homicídios por ano não sei se vocês imaginam quem é isso há uma cidade de 50 mil mais de 50 mil pessoas que desaparece a cada um está certo de que a maioria são jovens negros homens acho que 10% dessas mortes também são mulheres então a violência e o México é um pouco menos mas também é uma escala brutal a violência estrutural produz um sentimento público e constante de medo e desordem e desordem está certo e as ofensivas antigêneras em todos os lugares se nutrem do sentimento pautável de desordem que as pessoas têm e que é amplificado refabricado multiplicado por 10 vezes por essas vozes você até produz um caldo de cultura os conservadores os punitivistas os mercadores de armas que no caso do Brasil são atores econômicos fundamentais e tanto na Colômbia quanto no México quanto no Brasil evidentemente está na origem da parapolítica a política que está conectada com o circuito submerso da economia no caso do Brasil são as milícias que hoje pode-se dizer que estão no poder federal de algum modo a gente não tem usado no Brasil a gente não diz que o Brasil tem narco-política e essa é uma terminologia que até hoje foi usada só para a Colômbia e para o México e eu acho que é urgente a gente começar a falar disso dar o nome às coisas como elas são não usar paráfras acho que está bom de nomear nós temos um problema de narco-política e pará-política no Brasil de grande escala e no caso do Brasil e do Uruguai tem um fenômeno adicional que foi a remilitarização da política eleitoral quer dizer a violência que torce de volta os militares para ser uma política e a presença dos militares do governo Bolsonaro é um efeito disso é um efeito retardado da missão lulista no Haiti porque todos esses militares estiveram no Haiti mas de imediato é um efeito do recurso às forças armadas como medida estatal de condução dos militares de no Haiti foi fechou bom esses esses são os a cena que a gente tem como é que a gente pode explorar conexões para o Brasil certo? as ideias super preliminares eu vou falar dois minutinhos aqui eu acho que era interessante pensar a Espanha Portugal e Itália eu não tenho informação suficiente sobre a Itália para elaborar muito mais agora eu acho que especialmente no que diz respeito ao Brasil tem uma conexão forte que é o tema da corrupção e da instabilidade e incongruência do sistema político a gente coincide nessas duas coisas e são dois países onde a presença e a chegada ao poder de forças ditas populistas tem um certo problema com a terminologia mas insufladas pela ideologia de gênero tem paralelos importantes no caso de Portugal e Espanha eu vejo três traços comuns as nossas transições democráticas que se deram mais ou menos no mesmo período há semelhanças nos legados tanto positivos quanto negativos é uma coisa a considerar acho que tanto no que diz respeito à política do religioso tanto Portugal e Espanha quanto América Latina foram impactados pela restauração conservadora do Vaticano de diferentes maneiras mas fomos a diferença fundamental é que não há aqui talvez ainda não há o evangelismo fundamentalista politizado há ou não há poderá haver é uma pergunta a fazer sobretudo com o influxo dos migrantes brasileiros muitos dos quais trazem consigo essa franquia há essa coincidência no tempo de 2013 2013 nos atravessou a todos que coincidentemente é um ano da crise da austeridade dos efeitos retardados da crise de 2008 na América Latina então tem uma esse 2013 e o neoliberalismo não são não é por acaso eu acho acho que tem a gente tem que compreender e analisar e compreender melhor né e eu acho que realmente um tema que é um tema conceitual difícil eu e Davi estamos batendo a cabeça com ele que é o tema da articulação entre neoliberalismo populismo e as políticas antigêna tá certo porque aqui eu também acho que não há equação fácil entendeu certamente o efeito do neoliberalismo na América Latina é muito diferente do efeito do neoliberalismo na Europa porque entre nós não há o sentimento de perda desamparo desproteção porque essa proteção nunca houve né é muito mais um sentimento de insegurança né de penetração de valores neoliberais na vida mas é diferente não é a mesma coisa né e a relação com o populismo também é uma relação muito problemática nós latino-americanos temos dito que o termo populismo tem que ser usado com muita cautela na América Latina porque a gente tem uma longa e profunda história de populistas né populismos de direita populismos de esquerda que nunca estiveram relacionados com o neoliberalismo tá certo que estavam lá em contextos muito diferentes né tivemos populismos na era de ouro do capitalismo tá certo direita e esquerda do espectro político então é eu tendo a concordar com porque há um todo um discurso global sobretudo nos Estados Unidos e na Europa de que o populismo é uma resposta aos efeitos do neoliberalismo né eu tendo a concordar com o Henrique que o populismo não é uma resposta ao liberalismo pelo menos não é no contexto latino-americano que tem outras raízes mas tem sido um instrumento do neoliberalismo entendeu é mais bem um instrumento do neoliberalismo do ultra neoliberalismo do que uma relação obrigada 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 Obrigado.